Hey beauties, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje é uma tag, como vocês já puderam ver, é uma tag, eu vou me guiando por aqui, de I Love Spring, que me pediram para fazer. Foi a Joana, depois dejo buscar mais na caixa de informação o canal dela e esperei ter muito giro. E vamos começar? Primeira pergunta. Qual é o teu verniz favorito para a primavera? Vocês sabem que eu agora utilizo unhas de gel, não é? Mas eu antes usava verniz normal. Então fui escolher a cor que eu usei bastante o ano passado. Foi este, é um coral pastel, que eu gosto muito. É da Kiko, é 358. Eu gosto muito destes tons pastéis, para a primavera. Acho que é muito bonito, muito menina. E eu gosto mesmo muito, muito dele. Segunda pergunta. Qual o produto must have de lábios para a primavera? Eu tentei exigir-me apenas o que pediam nas perguntas, então escolhi apenas um, que é este batom, caneta, da Catrice. Espero que vocês estejam a conseguir ver. É um rosa. Ele deixa um tom bastante natural. É assim, caneta. Eu depois deixo-me uma fotografia para vocês verem. Estava a tentar ver o número... Ah! É o 040. É o 040. E eu gosto muito dele. Acho que é muito suave e é ótimo para a primavera. É feminino, suave e ainda por cima é de longa duração. É tipo, perfeito. Segunda questão. Qual é o teu vestido favorito para a primavera? Eu tenho alguns vestidos para a primavera, é verdade. Eu adoro a primavera, é a minha estação favorita. Mas eu escolhi uma saia no lugar de um vestido. Vou vestirar aqui. Tenho aqui esta saia que me foi oferecida pela minha amiga Vanessa. Obrigada, Vanessa. E pela minha amiga Auri. Eu deixo aqui... A Auri tem um canal. Eu deixo também o canal dela cá em baixo na caixa de informação. Eu gosto muito deste... Eu gosto de saias curtas, primeiro. E que tenham padrões. E este tem um padrão muito bonito. Elas ofereceram um ano passado, salvo erro. E, opá, gosto mesmo muito dela. Tem assim, tem um floreado e eu gosto muito dela. É super solta. É super primaveril. Quarta pergunta. Qual a tua flor favorita? A minha flor favorita, eu não sei o nome dela. Mas vou-vos deixar aqui uma imagem. Acho que é muito bonita. Tem sempre aquele ar primaveril. Soa sempre, sei lá... Eu não sei se isto é bem considerado uma flor. É daquelas arvorezinhas que deixam aquelas flores roxas. É mesmo quando está a chegar a primavera. E é mesmo isso que eu acho que é a mais fofinha de todas. Quinta pergunta. Acessório favorito para a primavera? Eu uso acessórios favoritos para a primavera. Aí eu trouxe três. Mas vale tudo o mesmo. Ou seja, são lenços. Para mim é um acessório melhor para a primavera. Até porque eu tenho alergias e sofro muito de dores de garganta se eu não tiver nenhum lenço. Então ando sempre com um. E trouxe-vos este para vos mostrar. Por causa dos tons. São tons muito... Neste caso até acho que são tanto de primavera como de outono. Eu gosto muito dele. É da minha mãe. Ela é que me empresta de vez em quando. Salve-o é a la parfois. Tenho este. Vocês já estão fartas de ver. Mas eu adoro. Dá para todas as estações. Porque ele é quentinho por dentro. Mas depois tem assim este floreado. E depois trouxe-vos este que é da Primark. E ele também é muito suave. Tem uma cor pastel. Tem padrão. E eu gosto muito. E acho que é ótimo assim para usar na primavera. Sexta pergunta. Qual a tendência de primavera que mais gostas este ano? Sem dúvida alguma o meu batom laranja. Eu já tenho um e já estou doido noutro. Estou coleclando aqui que fiz um review. Ainda a semana passada. Deixo também aqui embaixo na caixa de informação. O que eu tinha comprado. Era um rosa quase tom de boca. Mas quero muito comprar o laranja. Porque acho que é mesmo muito giro. E adoro essa tendência. Sétima pergunta. Vela favorita para a primavera? Eu não uso muito velas. Ou seja, quem usa mais é a mesma minha mãe. Sabe aquelas velinhas muito pequeninas? Eu agora não tenho aqui. Mas aquelas velinhas muito pequeninas que se vendem no IKEA? Eu gosto muito dos cheiros dos frutos vermelhos. Mas eu uso isso praticamente o ano inteiro. Assim na sala para dar aquele aroma. Oitava pergunta. Qual é o teu body spray perfume de eleição para a primavera? Eu escolhi um meu que está mesmo, 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 mesmo no fim. Não sei se vocês conseguem ver. Está mesmo no fim. É o da Tommy Girl. Ele cheira muito bem. É o que eu tenho hoje. E tem um cheiro muito de primaveril. Olha aí. Olha, até já desmontei isto. E é muito suave. Eu não gosto de perfumes fortes. E para mim este é realmente o perfume de primavera. Nona pergunta. Como é a primavera onde vivo? Neste momento é uma primavera a chover. Digo-lhes mesmo. Mas eu vivo em Lisboa. São as ruas cobertas de árvores com flores e com aqueles tonzinhos de roxo, meio magenta. Para mim é essa a primavera. São alergias. É renite. É muito sol. Normalmente este ano é uma semana de sol, de calor ótimo e maravilhoso. E outra semana a chover e com este tempo horrível como está hoje, que está um novo ano tremendo. Décima pergunta. Aquilo que mais gostas na primavera? Eu preferia que me fizesse a pergunta daquilo que eu menos gosto na primavera. Que era mais fácil do que são as minhas alergias. Mas neste caso o que eu mais gosto mesmo na primavera, e isto pode parecer até clichê, mas é mesmo verdade. Eu não vivo mesmo dentro da cidade. Eu vivo tipo numa aldeia, uma vila, e então ouve-se muito o barulho, o barulho não, o som dos pássaros, o cantar dos pássaros. E isso para mim é o mais bonito e o que eu mais gosto na primavera. E vocês também sabem que eu tenho uma paixão enorme por pássaros e aves. Afinal, tenho três pássaros e tenho um papagaio. E esse é mesmo o que eu gosto mais na primavera. Vê-los todos felizes a cantar e é mesmo muito fixe. Porque eu acordo e já ouço os pássaros a cantar, é mesmo bom. Décima primeira pergunta. Costumas fazer limpezas de primavera? Eu já fiz, fiz este fim de semana. Posso-vos deixar aqui o post que eu fiz no Facebook. E como puderam ver, arrumei a parte das roupas de lãs e assim. E passei então cá para fora, ou seja, pus para dentro das caixas a roupa muito quente. E tirei cá para fora as minhas roupas todas cheias de padrão. Todas a gritar primavera e verão. O que eu gosto tanto. Décima segunda pergunta e a última. Quais os teus planos para esta primavera? Os meus planos para esta primavera, como é para o resto do ano, é trabalhar, estudar para o mestrado, tenho que ganhar coragem quando me abaldas, continuar a trabalhar para vocês. Queria muito fazer muitos outfits, mas este tempo não ajuda, porque eu ainda preciso ter fotografias sozinha, não é? Eu e o meu tripé. E a chover não dá muito jeito. Então eu queria pedir ao São Pedro, traz-me sol, por favor, que é para eu poder tirar muitas fotografias para vocês. São esses os meus planos da primavera, porque nesta altura as pessoas até estão de férias da Páscoa. Eu também estou de mestrado, mas estou a trabalhar a semana toda, portanto não dá mesmo para fazer muitos planos. Bem, meninas, espero que tenham gostado desta tag. Eu fiz uma para o inverno que até teve bastantes visualizações. E espero que tenham gostado desta. Seja bem-vindo à primavera, espero bem que venha ao sol assim, bem rápido, porque eu já não aguento este tempo xoxo e está vestida de preto, como estou, porque eu não consigo seguir cheio de cores, quando está este tempo assim. E gostei muito de fazer este tag. Obrigada, Joana. E quem quiser, está tudo teagueado para fazer este tag. Se já tiverem feito, deixem cá em baixo nos comentários o vosso vídeo, como vídeo ou resposta. E deixem um like para mim, comentem, partilhem com as vossas amigas, subscrevam o canal se ainda não são subscritoras. E até ao próximo vídeo. Beijinhos!